E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez vou mostrar como que vocês podem fazer para desvincular uma conta do Instagram que vocês criaram no seu Instagram comercial. Por que que eu vou mostrar isso? Eu criei essa página Anderson Carrijo, mas na hora de vincular a página acabei criando outra e com essa criação não era isso que eu queria. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso desvincular essa página, que eu vi essa opção e achei interessante trazer pra vocês de como que vocês podem fazer para desvincular uma página do seu Instagram. Eu vou entrar nesta página, que é a página que eu criei sem querer e vou vir na opção configurações aqui na parte superior, aqui do lado direito. Onde vocês podem ver que tem algumas notificações. Cliquei nesse local e aqui do lado esquerdo tem a aba Instagram. Quando eu clico neste local, aparecem algumas opções do meu Instagram. Mostrando todos os dados, o Instagram que está conectado e tudo mais. No entanto, eu não quero mais me conectar com esta página. E eu quero que esta página não tenha mais conexão com o meu Instagram para que eu possa conectar o outro. E o que eu posso fazer? E você pode fazer isso também no seu. Você pode conectar com outro Instagram. Caso você não queira mais a conexão desta página com o seu Instagram, você pode gerenciar o seu Instagram de maneira que você conecte outra página. Se eu descer, mais um pouco, e aqui tem a opção para desconectar a conta do Instagram. Aqui tem um botãozinho e fala a seguinte mensagem. Se você desconectar a conta, não poderá ver comentários e mensagens na caixa de entrada ou criar novos anúncios no Instagram. Mas poderá ver resultados de anúncios anteriores. As pessoas ainda verão todas as publicações compartilhadas e as informações comerciais sincronizadas. Se você realmente deseja desconectar essa conta, basta você vir na opção desconectar. Irá perguntar para ver se você realmente tem certeza desconectar a conta do Instagram. Você pode reconectar a conta a qualquer momento. Mas o que eu quero mesmo é desconectar. Pronto, agora não tem mais nenhuma conta do Instagram nesse local. Pode ver que já não está mais conectado. E se eu entrar no meu Instagram, não tem mais a conexão com esta página. E isso é bem interessante, já que eu posso fazer a conexão com uma outra página minha. Então pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje. Como que vocês podem fazer para desconectar uma conta do Instagram aí da sua página do Facebook. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeo simples, vídeo rápido. E vejo você no próximo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Valeu, muito obrigado e até mais.